Pedro Monchique é um embaixador de sete, tem quase 42 anos, quase 27 anos de carreira como profissional, 25 anos da mesma mulher, isto tem tudo, desde cedo ligado à noite, nunca baixou os braços. Há dez anos que é um dos responsáveis pela anoneração dos finalistas nacionais em Espanha, há muitos jovens que chegam a Espanha e levam-me com o Pedro Monchique, ficam chateados porque o Pedro Monchique pode encontrar uma coisa para os paisinhos entre o pessoal, nunca, nunca, diz ele, eu sei que é mandado. Portanto, isso seria um absurdo não mencionar que é um cetoalense de gema, de gema, não é? Está mais legrinha. Obrigado.